Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. O homem estranho embaixo do beliche. Bom, a moça que nos conta esse relato, na verdade está morando no Japão. E ela diz que isso aconteceu, quem contou pra ela foi uma amiga dela aqui do Brasil. E esse relato já faz alguns anos que essa amiga contou pra ela, e ela julga ser o relato mais tenebroso que ela já viu, já ouviu. Ah, e ela afirma que a história é real, digna de um filme de terror, e é real até porque tem várias testemunhas oculares do fato. Então é assim, era uma noite de sexta-feira, e essa amiga dela, a irmã, e uma outra amiga, estavam na casa da mulher, o qual aconteceu, o estranho ocorrido aí. Então essa mulher, ela tinha duas filhas, uma que estava com 5 anos e a outra com 3 anos, que era casada, e o marido dessa mulher trabalhava até tarde da noite, ele chegava em casa tipo 10 horas da noite. Bom, então essa sexta-feira, as meninas, essa amiga que contou o relato, a irmã e uma outra amiga, resolveram fazer companhia pra essa mulher. Eram todos amigos do casal ali, resolveram fazer companhia pra mulher e pras meninas, pras filhas, até o marido dela chegar em casa. Então elas estavam todas lá na sala, assistindo um filme, era por volta das 9 horas da noite, e as duas meninas foram dormir, estavam dormindo no quarto, num beliche. É a de 5 anos dormindo no beliche de cima, e a de 3 anos no beliche de baixo. E estavam lá assistindo o filme, dando risada, e conversando, e rindo, até que elas sentiram um forte cheiro de queimado que veio da cozinha. Aí a moça, dona da casa, correu até a cozinha pra ver, e encontrou as roupas íntimas dela, pegando fogo no chão da cozinha. Aí ela apagou o fogo, tinha pegado, queimou todas as calcinhas, o tia dela, ela jogou e ficou puta da vida com isso, foi pra sala, contou pras amigas o que tinha acontecido, do que que tava lá na cozinha, e ela pensou, deve ser o meu marido, né? Todas pensaram, deve ser o marido dela que chegou um pouco mais cedo, tá pregando peça na gente. Mas ela ficou brava porque queimou todas as roupas íntimas dela. E ainda ela falou, ah, seu safado, você queimou todas, você vai ter que comprar tudo de novo, e agora eu quero mais roupas íntimas também, porque você queimou as que eu já tinha. E aí ela falou pras amigas, esquece, ignora, porque daqui a pouco ele para com essas palhaçadas, ignora que vai parar, achando que era o marido. Porém, passou o tempo, nem sinal de marido na casa, e também não aconteceu mais nada, nenhuma brincadeira a mais. Então passou um tempinho, e daí elas começaram a ouvir um ronco, como se fosse de um homem, de uma pessoa que tivesse dormindo muito profundamente, e era um ronco muito alto, tão alto que mesmo se aumentasse o volume da televisão, você ainda continuava escutando aquilo nitidamente. Ela pensou, não ouve o marido, porque mesmo que ele quisesse, ele não conseguia roncar tão alto desse jeito. Então elas prestando atenção naquele ronco, de onde veio, o que é, perceberam que o ronco vinha do quarto das filhas dela. Então elas subiram para o quarto das filhas, e notaram que o ronco era dali mesmo, e que mesmo com aquele puta som alto, com aquele ronco, as meninas não acordaram. Continuavam dormindo profundamente. Então lá no quarto das meninas, de repente, elas olharam para baixo, e viram um homem dormindo embaixo do beliche. Tem a cama de cima, que estava a menina de 5 anos, a cama de baixo, com a menina de 3 anos, e embaixo do beliche, elas viram os pés para fora de um homem, que era o tal que estava roncando. Então imediatamente, elas foram pegar as crianças para sair dali. Só que as crianças estavam muito pesadas, mais pesadas do que o normal, sendo que era difícil tirá-las dali. E mesmo com agitação, com puxar as crianças, com o ronco alto, as crianças não acordavam. O que é muito estranho. Então de repente, elas sentiram um cheiro muito forte, um cheiro ruim, muito forte, de esgoto, como se alguém tivesse aberto o esgoto ali. E nessa hora, o marido dela chegou, e também ouviu o ronco alto, sentiu o cheiro de esgoto, e viu aquele homem embaixo do beliche, os pés dele para fora. E aí ele correu ajudar a tirar as crianças, que estavam pesadas. Então todos saíram para fora do quarto, para fora da casa. E dizem que aquele ronco era tão alto, que dava para ser ouvido até do lado de fora da casa. Então a moça dona da casa, chamou o pai dela, que dizia ser muito católico, e não tinha medo de nada. E ela chamou, ele foi lá, catou um terço, catou a bíblia e foi. Chegando lá, ele também ouviu o ronco, sentiu o cheiro ruim, e subiu no quarto das meninas. E entrou dizendo, ninguém pode mais do que Deus. E quando ele chegou no quarto, ele viu o homem lá, deitado embaixo da cama. Aí ele se abaixou, para olhar ali embaixo da cama, e ver quem que é que estava ali. E no que ele abaixou, ele viu que era um homem, deitado de barriga para cima, que não tinha nenhum fio de cabelo na cabeça. E quando ele abaixou, o homem se inclinou também, e olhou para ele. Olhou para o pai da moça, e sem emitir som, barulho nenhum, sem falar nada, ele só fez com a mão assim. Tipo, não. O pai dela saiu correndo de lá. E nesse dia, ninguém dormiu na casa. Passaram-se apenas alguns dias, e o casal se mudou de lá com as crianças. Eles dizem que até hoje, essa casa vive sozinha, ninguém mais aluga a casa. A casa está sempre vazia. Mas até hoje, ninguém sabe o que, ou quem era aquele homem, e o que, por que que ele estava lá. Ninguém sabe o que que se sucedeu ali. A turma quiser, embora logo. E ela diz que até hoje, quando ela lembra dessa história, que a amiga dela conta, ela se arrepia inteira. Pudera, né? Gente, muito legal, relato legal para a gente, que ouve a história, né? Mas imagina a situação da pessoa. Credo, meu, se eu ouvi um ronco alto, descoa esquisita. As roupas íntimas dela, pegando fogo na cozinha. E um homem deitado embaixo do beliche, onde suas duas filhas estão dormindo. Ai, credo. Ai, um homem careca, roncando, embaixo da cama. Ai, todo mundo viu, gente. Não é uma coisa de, ai, alguém teve uma visão rápida. Não, demorou aquele ser ali embaixo da cama. Será que era um mendigo? Será que entrou alguém lá e acharam que era um fantasma? E estava lá, dormindo embaixo da cama, alguém fedido? Não, acho que não, né, gente? Eu não ia. Até as crianças estavam mais pesadas do que o normal e tal. Ai, é assustador. Eu sei que fizeram a coisa certa, assim, ó, sair de lá, escafedece, ó, some daí que coisa boa não é. Quando tem um cheiro ruim. E é algo perturbador, né? Botar fogo nas coisas. As crianças deviam estar meio que em transe também, né? Mais pesadas. Ai, credo. Meu irmão conta um relato de, eu não lembro direito os detalhes, mas eu lembro que um amigo dele, colega de trabalho, que as duas filhas também, mais ou menos nessa idade, estavam dormindo no quarto delas. E, de repente, ele começou a escutar risada de criança, e criança conversando, e rindo, e não sei o que. Perfeitamente. Vinha do quarto das filhas. Aí ele falou, poxa vida, acordaram e estão lá na maior festa, né? Nessa hora da noite. E foi no que ele entrou, abriu a porta do quarto, as duas dormindo. Não tinha ninguém, não tinha nada. Nossa, ele falou que ele gelou na hora, porque ele ouviu, não era vizinho, não era nada. Era criança no quarto das filhas. Sei que depois disso, ele chamou um pastor lá, e teve mais coisas, mais histórias, depois disso. Era coisa que tinham feito pra ele. trabalho mandado, trabalho feito, sei lá. Enfim. Dá medo, né? Essas coisas, dá um pouquinho de medo. Eu não quero presenciar nada disso, eu conto pra vocês, mas eu não quero saber disso na minha vida. Então é isso aí, pessoal. Se gostaram do relato, deixa um joinha, deixa um comentário, se inscreve no canal, segue no Instagram, e ajuda no Patreon, se você gosta do nosso trabalho, e tem condições, você ajuda no Patreon. E se quiser enviar alguma coisa pra gente, o endereço tá na descrição, aqui embaixo também, na caixa postal. 10, 57, São José do Rio Preto, tá tudo aqui, embaixo. Um beijo pra vocês, e até o próximo relato. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho